Eu escrevi ao meu namorado que está na tropa em Santarém a dizer-lhe que a partir de agora eu só quero lambada, mas dá-me a sensação que ele deve ter lido lambida, porque a ver pela resposta da carta deve ter percebido lambida, ou muito me engano ou vou ter uma linda passagem de ano. Olá, tu não estarás a beber danais, filho? Quero lá saber, querida. E além disso, este deve ser o último fim de ano que passe em liberdade. Ah, tu vais ver que elas nunca te apanham. Ah, pois não. Eles estão a conseguir detectar os desfalques feitos com os próprios amigos, quanto mais por mim. Oh, tu até agora também só desfalcaste cinco mil quantitos, isso não se pode considerar crime. Para além disso, o teu banco tem tanto dinheiro, senhor. As coisas não podem ser vistas assim, filha. Maldita hora em que tu te meteste nesse negócio da loja. Eu estava farta de não fazer nada. Para além disso, não querias com certeza que a tua mulherzinha desse ainda para Ceiba? Ou pior ainda, em assaleira. Mas se ao menos o Neves não soubesse de nada. Quem é que a tua mãe deu a abrir-te com ele? Tu sabes como são as coisas, querida. Um homem sente-se só. Começa a beber uns copinhos a mais e depois tem tendência para falar. Oh, Lelo, Lelo, meu querido. Que as cores surpresas não reservarão ao ano de 91. Não é, Cahiong. Que sotaque mais ridículo. Ai, que assustão. Olha lá, oh Lelo, já pensou no meu presente? Amigo Neves, esse relógio de ouro é a única coisa boa que eu tenho na minha vida. Tirando a minha Célia. Que não vale nada não desfazê-lo. Que simpático, Neves. Sou ou não sou? Amigo Neves, não há mais nada que possa comprar o seu silêncio. Eu sou um cidadão consciente dos seus desejos cívicos. Além disso, você trabalha num banco que é público. E é os homens honrados como eu que competo defender o património nacional. Obrigada, Marconga, que esta gaja me saiu. Ao amigo Neves. Eu não sou seu amigo. Senhor Lelo, eu sou apenas o dono da pensão do seu vivo. E acho bem que se decida relativamente ao relógiozinho até à meia-noite. Senão, ou eu me engano muito, ou vai ter que trocar esta pensão por outra bem pior durante alguns anetos. Ai, meu coração. Olé, 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 vim. Olé, 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 luta no meus pichos. Ai, velha-me a Deus, que o homem está a me abafar. Estrelinha, Estrelinha, traz-me um copinho de abafado pela tua tabuda. E chega-nos, entretanto, a notícia de que foi vista uma mulher no Rocio a comemorar o fim do ano completamente nua. A polícia, entretanto, já a deteve para observação. Uma equipa deste jornal esteve lá, mas ainda não estamos em condições de mostrar as imagens. Os rapazes do videotape recusam-se a ceder-nos a bobino com a gravação. Uma outra bobina está, naturalmente, pronta a entrar. Esta com uma entrevista que o nosso repórter fez à porta da casa do Primeiro-Ministro, que, por razões várias, se recusou a abrir a porta da sua residência oficial. Mas, ó Sr. Primeiro-Ministro, abra só lá um bocadinho. Não me leva mal, mas nós estamos em família e, além disso, tenho medo das correntes de ar para onde começam as legislativas e não me posso dar ao luxo de enroquecer. Mas são só duas ou três perguntas. Voltem à manhã. Além disso, estou a fazer o jantar e não estou para ficar com o arroz pegado ao tacho. E o que está a fazer? Pode saber-se? Nada de especial. Um caldinho verde para a entrada e um arrozinho malandro à moda do algado. E a sua esposa? Não o ajuda? Não a consigo tirar da frente do televisor. Está à espera para ver o vosso programa. Ela acha-vos imensa piada. E o Sr. Primeiro-Ministro? Não? Eu, para morrer, já me basto as declarações do Basílio Horta sobre o PSD. Quer dizer, então, que o seu candidato às presidenciais continua a ser o Sr. Mário Soares? A minha mulher manda perguntar se não tem perguntas mais giras para fazer. Acha que o candidato Carlos Carvalhas tem hipóteses de ganhar? Essa é gira. Boa piada. Já agora vou-lhe contar uma que me contou o Ministro da Agricultura. Ah, faz favor, faz favor. Sabe aquela do homem que morreu a beber leite? Não, não estou a ver. A vaca sentou-se. Percebeu? É giríssima. O senhor sabe aquela do vegetariano? Já me conta. Vou só dar a volta ao arroz e já venho. Muito bem, Sr. Primeiro-Ministro. Fantachada. Anda tudo a mesmo. Não exagero, não é certa? Nem toda a gente está na política para se encher. Ah, não, Lita. Dê-me exemplo. Ah, não vamos falar de política. Tomara já uma guerrasinha atômica a ver se isto purifica. E a formiga tem catarro. E a primeira bomba a cair em cima da sua cabeça, de preferência. Homem pequenino, ou sacadinho ou velarino? Então, meninos, o tamanho não interessa. O que conta é a intenção, não é? Nas hortas, sabe o que é que se faz às plantas raquíticas? Arrancam-se e dão-se aos porcos. Ah, sim? Já comeu a sua planta raquítica hoje? Ou preferiu bolota? Lacerda, controle-se. Só que gostar de ver uma porrada de semana. Eu não ouvi nada do que ele disse. Todos os tons que vêm debaixo se confundem com ataques aerofásicos. Bem, algumas é circular antes que o chefe chegue cá cima. Eu mato. Eu juro que eu mato. Ah, sai dessa, Lacerda. Lembro o que disse Ptolomeu. O que é que disse Ptolomeu? Não lembro, meu bem. Também já foi há tanto tempo, né? Olá, bem-vindo. Está a primeira salto com o curso, O Trevo da Morte, que nos fará acompanhar aqui no Canal 1 durante esta passagem de ano. O Trevo da Morte. Nós não queremos que o nosso publicozinho perca o contacto e o hábito dos concursos de maneira que inventámos este, onde quem falhar terá o mesmo destino do ano, que ora, fim, levará um tiro, que eu próprio darei e finirá também. Mas vamos conhecer os nossos concorrentes. Minha senhora, como é que se chama? Chamo-me Adélia, venho da Almada, sou separada e tenho uma menina. Ah, eu uma menina, que bonito! É verdade, vivo com ela e somos muito felizes. Vivo com ela, é sua filhinha, portanto? Não, minha namorada. Cansei-me dos homens de vez desde que me separei. Ah, eu não sei se vou dar a pena cortar isto. Não? Fica assim? Está bem, todos ali a fazer assim, isto pode ir para o ar, ok. Bom, o segundo concorrente está ali, ao meio, se nota. E o segundo concorrente vem de? Tomar. Ah, Tomar, conheço-se muito bem. Linda cidade, os templários. Não, não, me deixou acabar. Vem de Tomar a caminhonete de Sacavém para aqui. Eu sou sacavenense. Ah, pois, joga, portanto, na terceira divisão. Vamos lá ver se passa a segunda. Vamos lá ver se passa a segunda. E a nossa terceira concorrente é natural de Moçambique, mas vive em Vila Nova de Foscoa. Ao contrário, sou de Vila Nova de Foscoa e vivo em Moçambique. Sou cooperante. Ah, que curioso, e coopera aonde? Numa cooperativa, onde é que havia de ser? Pois claro, onde é que havia de ser. Bom, mas não vamos perder mais tempo. Vamos, desde já, acontecer os prémios que temos para hoje. Pois, nesta fabulosa monta de prémios, temos lindos óleos de Marx e Lenin, oferta da antiga República Democrática Alemã, e ainda 3 mil fotografias autografadas do ex-presidente Ronecker. Um exemplar da autobiografia de Cavaco Silva a duas cores, laranja escura e laranja claro, com o título Eu não sou arrogante, a minha Maria é que é muito teimosa. Ainda uma coletânea com depoimentos dos 33 portugueses que não vão votar Soares, com prefácio do general Ramalianes, duas latas de leite em pó das vacas sobreviventes do engenheiro Hermínio Martinho, 500 boiões de doce de melancia com receitas na etiqueta, compiladas por Paulo Portas e Miguel Esteves Cardoso, um livro de sanhas para assistir às 34 projeções do próximo filme de Manuel de Oliveira, Le Pantalon de Schintz, com direito a lavagens ao cérebro por Bernardo Acosta e António Pedro de Vasconcelos, aparelhos de televisão em talha dourada com crucifixos de comando à distância, para melhor captação do futuro canal da igreja, e ainda uma sessão de tratamentos grátis num oftalmologista espanhol, especializado em curas de emagrecimento, que transforma em duas semanas apenas, senhoras bem dispostas e obesas, em múmias deprimidas. Tudo isto e muito mais no Trevo da Morte. Muito bem! São magníficos prémios! Muito obrigado! Vamos então às perguntas. Já sabem, vocês têm 5 segundos para responder a cada pergunta. Só 5 segundos! E se não acertarem, ou depois se não conseguirem, eu toco aqui esta capinha, e depois então levam o tiro. Vamos à primeira pergunta. Para si, minha amiga, uma pergunta. A Terra, como se sabe, é um planeta feito de gases. Acabou-te os anos, os gases foram arrefecendo, ganharam-lhe uma crosta, e ficou esta bola onde a gente agora todos vive. E eu fazia-lhe a seguinte pergunta para a minha amiga. Quanto é que pesa a crosta da Terra? Tem 5 segundos. Pense bem. Oh, que pena! Não sabia que pena! Bom, e então vamos a mais uma perguntinha, desta vez ali para o nosso concorrente que está ao meio. Uma pergunta jeitosa que pode ser, Por exemplo, quantas folhas têm a lista telefónica da Nova Zelândia? 5 segundos. Pense bem, pode responder, não tenha medo. Não tenha medo. Oh, olha que pena tão grande! E vamos agora a mais uma perguntinha para aquela nossa amiguinha além. Eu perguntava-lhe quantos milímetros cúbicos de líquido abemióptico leofilizado há numa bola de tratamento para a casa do cabelo depois desta ter caído ao chão de uma altura de 13 metros. Pense bem, vai lá, doutor Jandar, faça, o que a gente gosta é que os nossos concorrentes ganhem. Veja bem. Olha que pena tão grande acabou também o tempo. Bom, desta senhora também não sabia a resposta, por agora é tudo, já voltaremos para mais uma edição do Trefo da Morte, onde morrer e quinar é o que está a dar. não comam muito suas lontras, vou precisar dos restos para as galinhas. Ai, oh Neves, deixa o teu baixo astral por uma vez, querido. Estamos numa época tão festiva. Falou-se em galinhas, não é, querida? O que é que você está fazendo fora da capoeira? Pode brincar à vontade, que eu tenho sentido de um morro. Alguém quer um pastelinho de bacalhau? É, estamos a ganhar muito bem. Onde é que foi arranjar o dinheiro para o bacalhau? Bruninho, me salva, me convida para dançar. Foi eu que comprei com algum dinheirinho que tinha posto de parte. Bruninho, vem cá, meu bem. Vou ter que desaumentar. Estou a ver que já não sabe o que é que há de fazer ao dinheiro. O que foi, Tónio? Ah, bem, não sei que o teu pai está me xingando, juízo. O senhor Neves deve estar a brincar. Se julou que alguém pode viver com dezoito contos por mês. Ai, Bruninho, que expressão mais gelada. Me causou até calafrio. O que é que o meu filho quis dizer com isto? Temos aqui conosco o senhor Felisberto Lalande. Felisberto Lalande, que é o presidente da ADQNSDL, Associação daqueles que não sabem dizer os L's. Isto é um pouquinho complicado, mas é isto, não me enganei. Pois não? Não, não se enganou. Na verdade, sou presidente de uma organização de pessoas que não sabem dizer os L's. Conseguimos dizer todas as letras do abecedário, mas quando chegamos aos L's, encolhemos a Ui. Pois. Amigo Felisberto, é de onde? Sou da Uiisboa. Ah. Da Uiisboa, o alto por azar, e moro nas Uiangéiras. Está a ver com tanto sítio para morar, foi parar às Uiangéiras. Pois. Se bem que o Uié era pior, tem duas Elas que o Uié. Pois, tem razão. Mas, diga-me, o seu nome também não ajuda muito, Felisberto? Não, porque Felisberto, não só, vale a Deus, não só, é nome feio, como tem um Elba, não. Felisberto e o Apaguido também não ajuda porque é o Alande, tem duas Elas. E diga-me, da parte da sua mãe não tem nenhum nome? Eu tenho, que é o Orense. O Orense, mas não uso porque tem um Elba. Pois, Olha, e diga-me, qual é a sua profissão? Eu estou ligado aos benefícios, aos benefícios, toco, bobo-bike, ui, e, além disso, jogo futebol de salão, à boiza. Mas é realmente, que pena, é tudo coisas com muitas Elas. É tudo coisas com muitas Elas, é boiz, é salão, a minha casa é pequena, eu durmo num boiz, a minha vida favorita.